E aí galera, beleza? Acho que eu não tinha feito nenhum vídeo assim ainda Fazer um vídeo aqui e mostrar como é que tá A motoca Mostrar aqui o panorama geral Aí eu vou detalhar pra vocês aí como é que ela Foi pelas acessões que eu coloquei nela Um escapamentozinho aqui Alguns adesivos na roda Bom, vamos lá Então, começar aqui Slider de balança Da Procton Desse lado aqui Desse lado aqui Como é que é? O kitzinho da CB1000 Da Procton Isso aí Eliminador de rabeto Oxi Comprei lá com o tiozão também Mini pisca Coloquei ali pra ficar Na minha opinião mais bonito Tem aqui também A tampa aqui, o protetor do motor Procton também Decidi colocar preto Ele é preto fosco Slide também Procton Procton Lateral aí Slide da roda dianteira Também procton Os adesivinhos aí da roda Mandei fazer Mandei fazer Esse daqui não Esse daqui já era Modelo pronto lá Da Circuitoshop Quem quiser Tem Várias dicas lá De adesivos No site deles Ele é refletivo Eu agora Eu não consigo ligar Aqui o flash Da Da câmera Mas ele fica Luminoso Tanto o racing Aqui Como a faixa amarela Com a CVMUR Na roda Pesinho de guidão Procton Também Um retrovisor Tipo Rizoma Mas é um Spencer Com a lente azul Só esse detalhe Da arte aqui Que é dourado E Esse aqui Preto Tem alguns Que é dourado Aqui também Essa parte Mas eu achei Que não fosse Ficar bom Manetezinho Curto Ele é Articulado Como vocês viram aqui Evita Uma Possível Queda Uma queda Existe Uma chance Maior Aqui Os piscos De anterior Não tem Conta a original Chave Do Kiko Silva Me Tira Antes de Voar Peguei o Amarelo Por conta Dos detalhes Da moto Que são Dourados Aqui tem O slider Também Dos dois lados E isso E isso aí Eu vou colocar Uma foto Da roda No próprio Vídeo Vou colocar Uma foto Da roda Com o flash Para vocês Verem Como é que Fica O refletivo Obrigado Obrigado Vai A moto está um pouco fria, não pode acelerar aqui não, até porque eu estou dentro da garagem do barulho A foto é uma gerenciada... Se inscreva no canal. É isso aí galera, valeu!